Boa noite, Chico. Aqui é o Henrique de Parnaíba, Piauí. Oi, Lindão. Um beijo. Falando um pouco sobre a chegada dessa nova CB300F Twister da Honda, né? Eu estive pensando que você não acha que é mais fácil a Yamaha, como ela tem um perfil mais conservador, ela diminuir o preço da FZ25, né? Pra ela concorrer e tirar o mercado da CG160 e também reduzir o valor da MT-03 pra ela competir diretamente com a CB300. Eu acho que como a Yamaha tem um perfil mais conservador, é mais fácil ela fazer isso do que ela vir com uma nova ideia de uma nova motorização na FZ25 e tudo mais. Porque esse mercado aí fica difícil pra ela competir. Luiz Henrique, os melhores 11 centavos que eu recebi no Pix. Valeu, velho. Excelente pergunta. Vamos lá. Eu não acredito que a Yamaha ela vá baixar os preços. É possível? Poxa, é possível mesmo. Tudo pode acontecer, tá? Ainda mais com a chegada da Bajad e com o anúncio da Bajad aí das suas 250. A gente não sabe se é 250, 200. Tá tudo meio doido. E também com o preço da Dominar. A Dominar, ela pode realmente criar um ponto de desequilíbrio do preço dessas motos. Pode. Mas não um ponto de desequilíbrio que cause um impacto tão grande nesse primeiro momento. Por quê? Porque a Bajad, ela só tem um concessionário. Até o momento é anunciado. Parece que tem um em Campinas, que também já tá quase pronto. Mas são dois. Vamos botar dois. Dois concessionários informados. É muito pouco. Valor, quantidade muito pequena pra poder gerar qualquer tipo de impacto. Mas já é alguma coisa. É uma sinalização da Bajad dizendo, olha, vamos vender. E aí eu tô especulando aqui, tá? Novamente, pra quem é burro, não sabe o que é especulação. Alarme, informação. Informação. Aviso de especulação. Aviso de especulação. Não sabe o que é especulação. Procura no dicionário, tá bom? Então, pode ser que a Dominar, ela venha num preço de 27, 28, 30 mil. Se ela chegar nesse preço, ela vai gerar um desequilíbrio no mercado. Mas não um impacto imediato. Mas a longo prazo, a partir do momento que a Bajad começar a aumentar a quantidade de concessionários, sim, vai criar um impacto interessante. Porque a Dominar, ela vai ser a moto com a maior cavalaria, entre essas, na faixa de 30, 35 mil. Porque a MT-03 tá na faixa até 35 mil, com 42 cavalos. E a, na realidade, a MT-03, ela é mais potente do que a Dominar. Então a Dominar, até vou me corrigir. A MT-03 é mais potente do que a Dominar. Então a Dominar, ela vai ficar abaixo da MT-03, num preço muito abaixo da MT-03, com 40 cavalos. MT-03 com 42. Então ela vai gerar aí um desconforto pra quem vai comprar, tá? Porque vai ficar aquela dúvida. Caramba, dominar uma moto massa. Porque é, tá, gente? 40 cavalos. A MT-03 bebe feito opala do tio ali da esquina. É linda, né? Mas é uma moto pra brincar. A Dominar, a gente ainda não sabe bem o consumo, mas parece que vai ficar na faixa dos 22, 25, parece, tá? Esperamos que sim. E ela vai chegar numa faixa aí até 30 mil. Então a CB-300F também pode chegar na faixa de 30 mil. Tudo isso aqui é especulação, tá? Como eu falei no aviso de especulação. Então, ela pode sim, a Yamaha, ela manter os preços. Não baixar. Mas, como eu falei, se a Bajad, ela realmente chegar com um preço bem das 250, tá? Porque eu tô falando de Dominar. Mas ela vai chegar com 250, Moto 200, enfim. Que vai estar muito equivalente a uma Faser, a uma CB-300. Não de maior potência, mas vai estar equivalente, que eu digo, tá? Mas com uma potência maior do que a Faser 250. Então a Yamaha, ela pode sentir um pouco esse peso. Mas não o impacto imediato. Então, pelo fato da Bajad ainda não ter uma expressividade, mas um impacto grande no mercado, com duas concessionárias. Então, o que eu digo pra você, é que, Henrique, Luiz Henrique, é que a Yamaha, ela vai manter os preços. Ela vai tentar manter os preços e não baixar. Porque, se a Yamaha aumentar demais o preço, ela vai simplesmente dançar conforme a música. O mercado, ele vai subir, porque a tendência, ano que vem, é o mercado, as motos aumentarem de preço. Por quê? Porque existe uma previsão de recessão global em 2023. Com a recessão global, vai aumentar o preço de muita coisa. Então, a coisa de mercado externo, commodities, insumos, semicondutores, dólar. Então, tudo isso afeta o preço dos veículos. Então, se o mercado, ele aumentar, aí vai subir todo mundo. A CB300F vai subir. A FZ25 vai subir. E aí, é aquela dança de subir todo mundo junto, proporcionalmente. Mas eu não acredito que a Yamaha, nesse primeiro momento, baixe o preço. Não vai baixar. Porque ela, ainda assim, será mais barata do que a CB300F. E a Yamaha, ela já está trabalhando no limite do custo operacional. Ela não vai poder baixar. Porque ela já vende menos do que a Honda. A Yamaha vende menos do que a Honda. Então, se ela baixar, ela vai perder o limite operacional dela, o custo operacional. Não vai. Não tem como. A não ser que a Bajad tivesse 15 concessionários no Brasil. Fosse, assim, realmente um impacto grande. Chegou a dominar. Chegou uma Pulsar 250. Preço abaixo da... Ou igual a FZ25. 15 concessionários. Ou 20 concessionários da Bajad. Aí, danou-se. A Yamaha lascou-se mesmo. Ia ter que brigar com o Bajad. A Honda ia ficar lá, linda, né? E lá, bela, linda, lá no seu pedestalzinho. E só observando lá com sua trinca de ais. E é isso. Mas nesse primeiro momento, 2023, Bajad chegando. A gente nem sabe como é que vai ser essa chegada do arriar das malas da Bajad. Aí a Yamaha, ela pode manter os preços. Mas baixar preço, acho muito difícil. Porque aí já vai chegar no custo operacional deles. E vai impactar. E eu digo isso para as duas motos que você citou. FZ25 e MT03. Não vai baixar. Vai manter. Eles vão tentar, ao máximo, manter. Porque, eu repito. A Yamaha teve problemas na sua cadeia produtiva. Desde 2020 até o primeiro semestre deste ano, 2022. Teve problemas sérios na sua cadeia produtiva. Então, isso só nos informa que eles têm problemas com insumos. Então, eles não podem baixar preço da moto. Não tem como. Custo operacional. Tiveram um rombo agora com a troca de tanque da Lander 250. Tudo isso afeta o ano fiscal da Yamaha. Tudo é custo, gente. Então, vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar como a gerência de uma empresa. E não simplesmente para agradar público. Não é assim. É um negócio. É uma empresa. Então, eu não acredito que a Yamaha afete aí o seu custo operacional para poder baixar o preço da moto sem ter um competidor direto. Até o momento ela não tem. A gente sabe que a CB300F vai ser campeã de vendas. Normal. Ronda. E a Yamaha segunda colocação. Normal. Nada mudou. A não ser que chegasse um outro player para poder tirar a Yamaha desse posto. E ainda esse player não veio. Não existe. Então, a minha aposta, e eu repito, é uma aposta, é que o preço da FZ25 e da MT03 fique estável. E se houver aumento, ele vai ser proporcional de acordo com o dólar, com o preço dos insumos. E todos vão subir. Todos. Porque não tem jeito. É custo operacional e eles vão ter que aumentar. É o que provavelmente vai acontecer no ano de 2023 por causa dessa recessão global que tem essa perspectiva no mercado internacional e que vai afetar a gente aqui. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.